Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, Ciganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok e Twitch, tá bom? Vamos lá, vamos ao tema aqui. Vou ser chamado para a empresa que tanto desejo, né? Vou ser chamado para a empresa que tanto desejo, então vamos ver na área profissional se você vai ser chamado para a empresa que você tanto deseja. Escolha entre os montinhos Larimar ou Quartifumê, tá bom? Mentalize aí e vai escolhendo. Vou dar um recadinho rápido para vocês. Agora, em dezembro, nós vamos ter uma mesa radiônica muito boa, né? Na energia do eclipse lunar no dia 4 e depois, no dia 10, lua... Se eu não me engano, é lua cheia, gente. Me perdoem aí, mas são muitas coisas na minha cabeça. Dia 29 também, nós temos aí um trabalho na força de Orixá, né? O Oxalá e o Mulu para cura, cura espiritual, né? Mental, física, tá? Para a saúde. E no dia 8, temos o trabalho de Oxum com encantamento aí, tá? Para uma energia muito positiva, de prosperidade e amor também, tá bom? Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só você entrar em contato através do meu e-mail Ciganinha do Oriente 7, arroba gmail.com ou através das redes sociais Ciganinha do Oriente Oficial, tá bom? Instagram ou Facebook. Me segue lá também, eu também faço lives lá. Então, vamos lá para ver aí, para quem escolheu a Larimar, se você vai trabalhar na empresa que você tanto deseja, tá bom? Vou ser chamado, melhor assim, né? Vou ser chamado para a empresa que tanto desejo. Então, vamos ver aqui. Eu já vim embaralhado, mas eu vou tirar de novo para vocês. Olha, o jogo aqui me diz que sim, tá? Vejo que vocês vão ser chamados, não demora. Vão ter aí, em breve, essa notícia aí para a empresa que vocês desejam. Aqui eu sinto que pode aparecer mais de uma proposta aí e muito positiva. Mas como a pergunta é em relação à empresa que você deseja, né? Que de repente você botou o currículo lá, eu quero ser chamada naquela empresa que ela traz boa, traz benefícios ao funcionário. Então, eu vejo que sim, tá? Vejo sucesso para vocês, algum eixo abrindo os caminhos e trazendo, desculpa, prosperidade também, tá? Então, eu vejo vocês sendo chamados sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando acontecer, me avisem aqui, Ana, eu fui chamada, tá bom? Que eu estou vibrando amor e luz para todos vocês. Beijos de luz. Vamos aqui ao quarto se fumei. Essa carta ficou ali. Vou ser chamado para trabalhar na empresa que tanto desejo? Vou ser chamado para trabalhar na empresa que tanto desejo? Vamos ver se vocês vão ser chamados para trabalhar na empresa que vocês tanto desejam. Aqui também me veio super positivo, tá? Vão ser sim. Então, eu vou trazer a justiça para você. Já vejo essa empresa aí que vocês estão pensando, planejando muito, com boas energias já para entrar em contato. Vejo que em breve aí vai haver uma comunicação, né? Vai haver um contato com você. E vejo as coisas que lhe damos de forma bem positiva, tá? Vejo muitas mudanças positivas na sua área profissional de sucesso. Então, sim, vocês vão ser chamados para trabalhar na empresa que tanto desejam, tá? A espiritualidade trabalhando e trazendo essa boa notícia aí para vocês, tá bom? Boa sorte para vocês. Me sigam para mais vídeos. Se você não gostou, também é importante o seu dislike, tá bom? Mas é importante também o seu like. Deixa aqui nos comentários sobre essa proposta. Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho e me siga nas outras redes sociais. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.